Caramba, cara, os caras não tão dando boi, mano Vaza, 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 vaza Vambora, vambora Puta que paraus E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay Comentado aqui do Just Cause 3 Bora aí continuar nosso detonado Agora é a parte número 7 Então, let's go Vamos que vamos aí Continuar essa aventura épica Vamos que vamos Rico, você tá aí? Você não disse câmbio Câmbio É, eu acho que não quero mais jogar Eu me sinto tão estúpido Você apareceu e eu pensei Bom Costa Del Porto foi uma derrota Perdemos Mas Vamos nos reagrupar Você está na gruta? Na parte mais ao sul de Soros Os poucos de nós que sobraram Estão se escondendo Dima está aqui Ela quer falar com você Beleza, pessoal que está acompanhando aí Por favor, não esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo aos favoritos Beleza, isso é importantíssimo Para a divulgação do vídeo E do canal Já vamos marcar aqui a missão Onde que é? Deixa o bagulho lá embaixo, mano Caralho Bora Vamos que vamos, cara Cinco quilômetros, mano Eu vou ter que pegar um atalho Eu vou ter que pegar um veículo Especial para chegar ali Tá ligado? Enquanto isso A gente vai aqui com o nosso paraquedro infinito Estou jogando aqui no Playstation 4 Tá, galera O pessoal que está caindo aqui agora Nesse vídeo Não está assistindo desde o começo Puta, pensei que ia bater na Kombi, velho Estou jogando no Playstation 4 O jogo é dublado em português do Brasil Totalmente dublado, né, velho Então em certos momentos aí Eu vou ter que evitar de ficar comentando Para não atrapalhar Legal, o Batman aqui Opa, passei perto, hein Cara, aqui é o seguinte, cara Eu precisava pegar sabe o quê Ali, ó Ali, ó Deixa eu pegar aquele barco ali Que a gente vai rapidão, velho Puta, que parau Cadê você, velho? Puta, meu? Puta, meu Caralho, vai logo, vai logo, vai logo Comigo Sai daí, tiozão Falou, vai dar um rolê Um ótimo dia para nadar, hein Vamos lá 5 quilômetros, cara Você é louco? O bagulho é longe, velho Tive que pegar meu iate aqui, ó Magnata Só que tem que ele é meio lentinho também, né Mas olha o que tem para hoje, velho Nossa, o gráfico do jogo É animal, hein, galera Mano, aqui não tem um turbão, não? De barco, velho Deve ter, né, mano? Deve ter no mod Tem que ver depois Eu vou fazer um desafio nesse vídeo aqui Um desafio e duas missões Do modo história aí, tá? É o que eu estou planejando fazer Vamos ver se a gente consegue fazer direitinho Eita lasqueira Mano, se você pegar aquilo ali, ó Já era, mano Demora demais para chegar, tá ligado? Eita 33 nós Eu não lembro o quanto que é um nó Em quilômetros, cara Quem souber aí Deixa nos comentários, tá? 36 nós deve estar quanto? E tem esse lance de nós marítimos, né Parece Acho que é isso Eu vou descer por aqui Porque senão o bagulho é louco, velho Senão a gente vai ficar aqui o dia todo Marca, marca Marca, 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 marca Tem mais um aqui, né? Amigos como esses Esse é o nome da missão Vou de helicóptero, vai Eita lasqueira O cara tirou a carta esses dias, né, mano? Acontece isso Carai, que bem louco, né, mano? Ah, bem mais rápido, velho Isso é louco Melhor chegar aqui, ó Viva a revolução Vai com a boss ainda Acorda aí, seus porra Olha eu querendo fazer merda Olha eu querendo fazer merda Ah, moleque Tá tirando, mano? Olha Cadê as armas, velho? Aqui, ó Deixa eu pegar o RPG Apesar que eu tenho oito balas, né, mano? Vou ficar assim mesmo Só vou pegar a munição Pô, ali tá a missão, galera Mas é o seguinte Eu vou fazer aquele desafio ali, ó Treino de espingarda, velho É o seguinte, rapaz Vamos dar uma mudada aqui nos esquemas Pegar aqui pela beirada Puta, do outro lado, velho Olha, olha, olha Pronto Atire no máximo de alvos Que puder antes do tempo acabar Acertar em vários alvos Ao mesmo tempo Aumenta sua pontuação Beleza, mano? Aumenta sua pontuação Ah, sério que eu acertou, velho? Ah, três engrenagens só? Não, vou de novo, cara Mira... Ah, essa mira de precisão aqui É perfeita, galera Eu achei estranho que não tinha Você tem que ganhar ela aqui no desafio, velho Tinha esquecido disso Tá, primeiro eu vou... Eu vou ativar aqui o esquema Aqui, ó Pronto Ó R3, tá? Cara, só de raiva eu vou mais uma vez Tentar pegar cinco engrenagens Se não der agora De boa FIM 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 Ah, sério que acertou só um, velho? Ah, sério que acertou. Ah, sério que acertou só um, velho? Ai, quatro engrenagens, foda-se. Reabastecimento de arma 1, três engrenagens, ok. Vou ter que ir lá na parada de novo. O que é aquilo ali? Ah, uma cabrinha, cara. O que a gente faz numa cabrinha? Se liga, se liga. Ah, filha da mãe, fica quieto, caralho. Cara, a cabrinha corre pra porra, velho. Perfeito. Ah, mano, eu queria explodir ela, mano. Deixa quieto. Deixa quieto, rapá. Nossa, o gráfico da água desse jogo é perfeito, mano. Isso nunca fez parte da conversa, Sheldon. Bem, agora é parte da conversa, Mario. Eu... não posso. Peço desculpas, filhos de coração. O que aconteceu? Nada. Águia! Águia! Vejo quem encontrou os rebeldes, Sheldon. Bem, você sabe. Crash diz que todos devemos fazer a nossa parte. E você me conhece. O humanitário do ano. De qualquer ano. Claro. É verdade. Agora mesmo eu arranjei um acordo com os rebeldes. Olha só. Você os salva, eles me ajudam, e eu te ajudo a viajar de um lugar para o outro, hã? Hã? Obrigado, Sheldon. De nada, filho! De nada! Ha, ha, ha! Cara, eu nunca consigo terminar uma balinha de tic tac, tá ligado? Eu sempre mordo ela, mano. Merda! Puta, esse carregamento aí é cruel, cara. Às vezes ele demora para porra, às vezes não. Foi. Cara, deixa eu pegar a armamenta ali em cima. O helicóptero que eu parei está lá ainda. Deixa eu ir no mar aqui. Que porra foi essa entre você e o Sheldon? Ele me deu o comunicador. Deu comunicadores para todos. Ele disse que eram presentes. Você mentiu. Ele viu que perderíamos. A revolução é nossa, mas... Estamos nas mãos dele. Mario... Eu conheço o Tom Sheldon. Eu trabalhei com ele durante anos, mas você... É um amigo. Você tem que me dizer a verdade. Eu sinto muito. Eu sinto muito por te envolver nisso. Eu te perdoo. Sempre se proteja, amigo. Interessante. Molhado. Venha. Ah, meu celular não tem seguro. Os Vigilator estão falando sobre os depósitos de Bavário. Guardam os pedaços aí. Livrarmos disso vai incomodar muito. Vou dar uma olhada. Grandes coisas estão chegando. Possibilidade muito alta de uma morte excruciante. Ei. Pra você, quero dizer. Giravello é agora o homem mais perigoso do planeta. Preciso do meu detector de Bavário. Encontre o meu contato em Vigilator Nor. Vigilator? Bom, agora tá desbloqueada aqui a viagem rápida, né? Típico aí de jogos aí que tem mundo aberto, né, cara? Isso aí vai ajudar bastante a gente. Apesar que eu acho divertido você ir de um ponto a outro. Principalmente nesse jogo, né? Que tem o paraquedas, o planador e tal. Eu acho bem louco. Eu conheço aquele cara. Parece que o barco dele tá preso. O Mar está bravo hoje, meu amigo. Pode nos colocar de volta na água, amigão? Claro, velho. Obrigado, Rico. Não esquecerei disso. Acho melhor não, velho. A viagem rápida permite que você se desloque para desafios e assentamentos. Uma viagem rápida custa 1 faixa. Agora vá para Manear. Selecione Manear. Cadê você, Manear? Aqui, ó. Viagem rápida. Michaels. Você movetek. Ok. Olha só. ります, ó. Ah, oh. Até, 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 até. Mistura de fundo. Olhe dessus Tony. Com amigos como esses Viagem rápida desbloqueada Com a viagem rápida você pode ir a qualquer assentamento ou desafio Ok, onde é que a senhora está? Conflito de interesses Vamos fazer mais uma missão Porque essa missão dos amigos foi muito rápida Apesar que a gente fez um desafio também Mas... Sinto muito ... 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 Obrigado, Luch. Ei! Honestidade sempre, certo? Não é grande. Dá para segurar na mão. Discrata para não ser percebido. Nada útil quando perdido. Verifique o carregamento de contêineres na base. Eita lasqueira. Espera aí, espera aí, espera aí. Caralho, já tem um helicóptero aqui, mano? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Mano do céu! Puta que pariu! Nossa, velho! Rápido! Caralho, cadê esse helicóptero, mano? Caralho Caralho Nossa, achei de primeira Você precisa colocar o detector em uma das três grades em cima, Leon O dispositivo detecta vestígios de Bavário Refinado Puta, eu não acredito que eu vou morrer aqui, velho Peraí, peraí, peraí Caramba, cara, os caras não estão dando boi, mano Vaza, 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 vaza Vambora, vambora Puta que paráus Caralho, achei de primeira, mano Mostra que o detector está instável, pode estar danificado Talvez exploda Corra Realmente, temos que falar sobre seus projetos, Dima O baralho Quem controla o Bavário, controla Médici E você sabe que com aquele detector, aposto que convenceria a agência a dar mais apoio aos rebeldes Verei o que posso fazer, Sheldon Você foi avistado, soldados a caminho, Rico Vou cuidar deles Agora a gente tem tempo, galera O gancho é não, filha da puta Meu Deus Senta, estou aqui Ótimo, instale o detector na grade próximo ao silo de mísseis Se Bavário refinado for detectado, Deravelo pode ter desenvolvido mojiva de Bavário Muito perigoso Não, mentira que eu morri Ah, vai tomar banho, velho Nada a ver essa morte, cara Ridícula, velho Eu morri porque eu bati na parede? Você é louco, mano Ali é só chegar perto e acabar a missão, velho Ridícula isso, mano Certo, estou aqui Ótimo, instale o detector na grade próximo ao silo de mísseis Se Bavário refinado for detectado, Deravelo pode ter desenvolvido mojiva de Bavário Muito perigoso Ai, não comece o tiro de saco, não, velho Ai, ó Só fazer isso Nada a ver essa morte aí, cara Onde é que o medo é que você morrer? Onde é que você morriu? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL